Gideão e os 300 guerreiros israelitas contra 135 mil inimigos, livro de Juízes capítulo 6 ao 8. Em uma época que os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Os Midianitas, Amalequitas e os povos do Oriente levaram destruição e opressão ao povo de Israel. Invadiam a terra de Israel, destruindo as colheitas e os gados do povo. Os israelitas foram forçados a fugir e fizeram para si covas nos montes, cavernas e fortificações, tendo um futuro incerto e cheio de medo. Tudo isso fez com que os israelitas clamassem a Deus pedindo socorro. Então Deus escolhe um homem chamado Gideão, que encontrava-se malhando trigo no lagar de seu pai, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor está com você, valente guerreiro. Após confirmar sua missão, Gideão reuniu homens das tribos de Azer, Zebulon, Naftali e de Manassés para lutar contra Midian. No total eram 32 mil soldados, mas Deus disse a Gideão, É demais o povo que está com você. Então, ordenado por Deus, Gideão anunciou ao povo, Quem estiver assustado e com medo, volte para casa. Para a surpresa de Gideão, 22 mil homens voltaram e apenas 10 mil ficaram. Mas o Senhor considerou que ainda eram muitos, então mandou que Gideão fizesse os homens beberem água de um riacho, dispensando todos que ajoelhassem para beber a água e selecionando todos os que lambessem a água com a língua, como faz um cachorro. Apenas 300 homens foram selecionados. A este singular e reduzido grupo, Deus confiou a missão de derrotar os inimigos de Israel. Os Midianitas, Amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram inumeráveis, como a areia que está na praia do mar. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, Levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Então Gideão dividiu os 300 em três companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. Eles marcharam para atacar o acampamento inimigo, quando estavam estrategicamente localizados ao redor do acampamento e, ao sinal combinado, os soldados quebraram os cântaros, tocaram bem alto as trombetas e gritavam, Uma espada pelo Senhor e por Gideão. Dormindo, o exército inimigo foi surpreendido. Entraram em pânico e o Senhor fez que, em todo o acampamento, os inimigos se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Graças à interferência divina, Os soldados inimigos fugiram do pequeno exército de 300 israelitas, liderados por Gideão. Se você não for inscrito, inscreva-se para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo. Deus te abençoe.